Oi galera do YouTube, Léo de volta aqui com mais um vídeo no canal. Bom galera, eu vou trazer um videozinho inusitado para vocês, dois videozinhos bem estranhos que aconteceu comigo, um lance que aconteceu comigo lá na Twitch TV, a galera que me segue lá acompanhou ao vivo comigo e curtiu bastante. O vídeo vai estar silenciado, vou até colocar uns efeitos de fundo, música de fundo, porque como tá rolando música, então se eu colocar direto no YouTube eu vou tomar copyright, vou tomar direitos autorais por causa das músicas, então eu deixei só com um efeitozinho lá cara, e deixa nos comentários aí se já aconteceu com vocês também, e quem quiser gravar e mandar para mim, eu faço um copilado por qualquer coisa. Cara, aí vocês deixam no comentário aí, foi pênalti ou não foi pênalti, e olha o que aconteceu cara, lá no match day, quando eu fechei a pontuação cara, assista o vídeo até o final cara, vocês vão rachar de rir velho, eu acho que isso nunca aconteceu, mano, isso já aconteceu com alguém cara, velho, eu vou gravar cara, porque se eu falar ninguém vai acreditar, só gravando, então assista um vídeo esse vídeo cara, se por novo no canal se inscreva, ativa o sino de notificações para não perder as novidades, provavelmente na hora que você assistir esse vídeo, a gente vai estar ao vivo lá na Twitch TV, barra Leo Joaima 2015, corre para lá, vai lá para assistir as resenhas lá, são da hora e ouvimos um som, mas deixa nos comentários aí galera, foi pênalti ou não foi pênalti cara, e o que vocês acharam do fato inusitado que vai acontecer comigo aí no match day também, assista o vídeo até o final e deixa os comentários aí, que eu quero ver a opinião de vocês, e quando eu falo, aí chega pessoas na live e fala ah, você é cheio de teoria da conspiração, então assista aí e veja se é teoria da conspiração, ou se porra, alguém deve assistir a Konami e tirar um sarro da minha cara, porque não tem condições não, beleza? Então fica com o vídeo aí, espero que vocês gostem, é só um compilado, se não me conhece a Twitch TV, meu canal segue lá, a gente faz lives, geralmente a gente sai das lives do YouTube e vai direto para lá, final de semana eu sempre coloco algum vídeo interessante que rola nas lives durante a semana lá na Twitch, beleza? Fica com o vídeo e vamos que vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!